O meu Jesus, eu te peço agora, ilumina os caminhos meus E converta mais meu coração, para sempre ter a paz de Deus Minhas lutas tem sido bastante, na verdade uma coisa eu sei Se o Senhor estiver ao meu lado, minhas lutas sem quem vencer Tempestade no mar tenebroso, minhas ondas tem se levantado Mas até o momento presente, Jesus Cristo tem me segurado Eu procuro sempre me humilhar, o meu mesmo Jesus que me ensina Muitas vezes a mar é bem forte, eu abaixo, ela passa por cima O perigo eu vejo toda hora, a estrada cercada de espinhos Mas eu creio e tenho certeza, Jesus Cristo é quem cuida de mim Vou tocando meu barco pra frente, atravessando em alto mar Meu pedido é sempre a Jesus Cristo, que não deixe meu barco afundar